Bom dia, acordei, acorda meu amor, que passarinho que não deve nada a ninguém, já está acordado e você que deve até a vida a Deus, tá dormindo porque acordei e não quero cara torta, viu? Minhas lindas, deixa eu perguntar aqui uma coisa a vocês, vocês fazem pudim no micro-ondas rápido, 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 quero fazer, como é que eu faço, por que tempo eu deixo? Porque fazendo energia melhor que fazendo gás, o gás não acaba, a energia não acaba, pode me cortar mas a conta está paga, está paga, nem sei, viu? Então meninas, me ensina aí como é que vocês voltam, o tempo que vocês voltam é o pudim no micro-ondas hoje eu acordei com vontade de fazer um pudim, eu acordei agora, achei de coisa para fazer achei de coisa para acordei muito, porque eu ganhei uma caixinha ontem, aonde eu vou agora, ela tocando aí eu volto, então, quanto tempo vocês botam o pudim, vocês botam em travessa, em coisa de alumínio gente, já comecei a colocar aqui, dentro do liquidificador, o leite condensado mas esse leite condensado já é quase da cor do pudim deixa eu mostrar aqui para vocês mostra, não é branco mais não, mudou a cor, foi? foi porque eu comprei esse aqui, ó, bendito o nome do leite condensado, bendito ó, ó a cor que é, já coloquei um agora vou colocar outra aqui, outra caixa esse doido, eu tenho vontade de fazer alguma coisa, fazer comida, vou lavar roupa, vou lavar prato hoje eu acordei expirado, eu acordei cedo fiquei na cama dormindo de novo porque eu estou em fisioterapia de tarde, gente nadado, coluna de velha é foda, vocês sabem, né? vou fazer um pudizinho aqui para alegrar o dia, né? vou fazer aqui muito tempo que eu não faço, que eu não como pudim mas vou tirar o burro da lama a barriga da miséria já bati, já coloquei aqui na forma eu não coloco ao banho, não é banho-maria não eu coloco manteiga, ó na forma e coloco dentro do forno bora ver se vai prestar, né? mas eu sempre fiz assim com manteiga eu sempre fiz assim, deu certo né? vamos ver, né? orar para dar certo se não der certo, a gente come incerto mesmo, errado gente, olha aí o resultado do pudim, ó como ficou bora ver o gosto, né? bora ver se vai soltar também aí está quente olhando aqui se vai soltar parece que vai, né? ó parece que prestou só provando para ver se prestou ou não, né? mas, ó, ficou bonito não foi, gente, ó como eu já disse foi agora ó ó ó ó Obrigado.